Música Plantão desse final de semana e a guarnição lá da cidade de São Mateus, 23º Batalhão, apresentando aqui o José. Tomou uma canazinha, se alterou, quis bater, agredir a companheira, olha o que aconteceu com ele, prisão. Olha, nesse momento a guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar lá de São Mateus vai conduzir aí esse rapaz. De acordo com as informações aí, seria o crime aí de Maria da Penha. Você agrediu sua companheira, foi? O que aconteceu? Só cachaça mesmo. Só cachaça, né? Aí se alterou aí. Olha, me estressei um pouquinho. Volta para nós a situação, como foi que aconteceu essa alteração? Não sei, mano, não sei não. O senhor está bebendo desde cedo? Eu comecei ainda agorinha. Oi, mas bebendo sua cerveja, cachaça? Sua cervejinha, né? É a primeira vez que acontece isso? É a primeira vez, mano. Vai fazer de novo? Não, não, não. O senhor está arrependido? Não, estou de boa, estou de boa, estou de boa. Está de boa, né? Como é o seu nome? Meu nome é José. Olha aí. Depois dessa situação, a senhora ter vindo na delegacia, ele está sendo preso, ele depois saindo da prisão, é cada um vivendo sua vida. Como é que a senhora pretende fazer? Eu creio que cada um vive sua vida. Depois dessa, é inaceitável, né? Não pretendo. Ele tem esse histórico de violência já? Não, não tem não. Ele não é assim, entendeu? A bebida transformou. Eu estou com 17 anos com ele, ele nunca fez isso. 17 anos? 17 anos. Essa é a primeira vez? Primeira vez. Situação complicada, né? Complicada, mas... Você vai ter filho com ele? Dois. As crianças chegaram a presenciar isso aí? Não, estava na casa da minha mãe. Ficamos sabendo através do telefone pela central que o senhor estava espancando a sua esposa em via pública. Imediato a gente foi ao local e a irmã dela nos informou do que estava acontecendo, que ele tinha agredido ela e ela também, ao entrar na briga para tentar separar, foi agredida também por ele. O que ele chegou a relatar, Carmo, no momento da abordagem policial? Ele estava bastante embriagado e confirmou que tinha agredido ela. Só isso. Diante dos fatos, a plantonista policial civil aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, deu todo o direcionamento do procedimento que deve ser feito amanhã, na continuidade dessa ocorrência, uma vez que a equipe da Polícia Militar já fez o trabalho dela de apresentação do indivíduo. A gente percebe que talvez nessas situações, já amanhã, a vítima já não queira dar continuidade ao procedimento, acho que situação que muitas vezes acontece. A vítima, hoje mesmo, ela já não queria dar continuidade ao procedimento. Nós informamos dela que a melhor coisa que ela ia ser feita era isso, que começou com essa agressão, futuramente podia ser até uma coisa mais grave em relação a ela. Sendo que eles são casados, ela tem dois filhos, parece que tem um menor de dois anos, parece que é menor de dois anos. A melhor coisa que ela ia ser feita é fazer o procedimento com a vírus e nesse espaço mesmo não ter para o preço para ele refletir um pouco pela situação que ele fez. Esse tipo de ocorrência é muito comum na cidade de São Mateus? Não, mas geralmente acontece em finais de semana, acho que quase em toda cidade acontece em finais de semana, quando o marido começa a beber, perde o controle e chega em casa e quer ser o valentão. A polícia militar fez seu trabalho em conduzido para Bacabal, para a delegacia. Isso, o papel da polícia é isso, fazer a condução e agora cabe à polícia civil fazer todos os procedimentos cabíveis no qual o caso requer.